E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Mendonça e eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado, cujo título foi Manutenção Orientada a Padrões, um método para prevenir exceções não tratadas latentes em aplicações web, orientada pelo professor Marcos Kalinowski e coorientada pelo professor Arndt von Starr. Exceções não tratadas é um problema comum em aplicações web. Elas podem afetar a confiabilidade, usabilidade e segurança dessas aplicações. Quando encontramos uma exceção não tratada no log de uma aplicação web, podem existir outras similares no código-fonte que ainda não foram exercitadas produzindo uma falha, ou seja, que estão latentes. A questão é, como encontrar essas exceções latentes, eliminá-las e evitar que elas sejam reintroduzidas durante a manutenção do software? Existem uma série de tentativas de soluções ingênuas para o problema, como fazer o tratamento genérico de exceções, tratar todas as instâncias localmente ou treinar os desenvolvedores e mantenedores, mas nenhuma delas resolve completamente o problema. Com o objetivo de fazer a prevenção de exceções não tratadas latentes em aplicações web, nós propomos um método chamado manutenção orientada a padrões. Esse método visa identificar padrões de exceções não tratadas, produzir regras de análise estática que automaticamente localizam esses padrões, e auxiliar o mantenedor em corrigir os defeitos e também melhorar a regra de análise estática. As perguntas de pesquisa da tese foram organizadas em três estudos. Um primeiro estudo industrial para verificar a melhoria de confiabilidade obtida pela aplicação do PDM, a precisão e o recall das regras de análise estática produzidas, e os fatores de impacto na utilização do método. O segundo estudo foi sobre o reuso das regras de análise estática produzidas, onde gostaríamos de saber em que escopo elas podem ser reutilizadas, se dentro da mesma empresa ou em outras empresas, os benefícios de reutilizar essas regras, e os fatores de impacto para o reuso das regras. E o terceiro e último estudo foi um estudo feito com estudantes para verificar qual seria a efetividade deles em aplicar o método, e se eles aceitariam ou não utilizar esse método na prática. Como resultado do primeiro estudo, nós observamos uma melhoria de confiabilidade significativa na aplicação web que foi utilizada, levando de 44 falhas por mês para nenhuma falha por mês. Ainda no primeiro estudo, nós aplicamos o PDM em um segundo software, e a gente conseguiu levar de 8 falhas por mês para nenhuma falha por mês. Os fatores de impacto identificados durante a aplicação do PDM foram a forma com que esse método é aplicado impacta no esforço, A familiaridade do mantenedor com o software e com as tecnologias também impacta na aplicação do método, e a escolha da tecnologia para a programação das regras de análise estática também afetou a precisão das regras. Durante a avaliação do reuso das regras, nós aplicamos as regras produzidas no primeiro estudo em outros três softwares, um no contexto da mesma empresa no qual as regras foram produzidas, e outros dois no contexto de outras empresas. Nós conseguimos reutilizar as regras tanto no contexto da empresa na qual elas foram produzidas, quanto em outras empresas. O principal benefício do reuso das regras é a redução do esforço para a verificação dos defeitos, e o principal fator de influência para conseguir reutilizá-las são a arquitetura e o estilo de programação serem similares. No terceiro estudo, nós observamos a eficácia e a aceitação de estudantes aplicando o PDM. Nós dividimos os estudos em três tarefas, a identificação e documentação dos padrões de defeito, a programação de regras de análise estática, e a identificação e documentação de melhorias nas regras de análise estática. Os estudantes acharam o PDM útil, mas difícil de aplicar. Nós identificamos alguns fatores de influência para a eficácia na aplicação do PDM, como a experiência prévia em inspeção de software, leitura de stack traces e nas tecnologias envolvidas. O passo mais difícil para a aplicação do PDM foi a programação de regras de análise estática, que precisa de ferramentas especializadas e treinamento específico das pessoas. Com isso, as nossas contribuições foram um método experimentalmente avaliado para prevenir exceções latentes não tratadas em aplicações web, assim como a orientação para o reuso das regras e para a seleção e treinamento dos mantenedores para aplicarem esse método. Bem, é isso pessoal, espero que tenham gostado e se vocês tiverem algum problema relacionado com exceções não tratadas latentes em aplicações web, vocês podem recorrer à tese para poder tentar resolver esses problemas. Valeu! Aplausos